A gente desce o açúcar e um dia come o porco, o porco fechado. Esse foi o primeiro pagamento, meu doutor, que não se consumou na realidade. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Desprepare. E eu estou citando a minha própria como exemplo. Porque nós, nesses 20 anos, fizemos uma luta enorme para mudar esse sistema. A capacitação inicial, continuada e especializada é imprescindível. Imprescindível. Nós não podemos achar que estamos prontos e acabados. Porque tem sempre algo novo para se aprender. Eu dou um exemplo. Crimes de internet. Os juízes não estão preparados, a polícia só tem umas delegacias poucas especializadas. E nós podemos, nesse caminho, destruir prova para parar sem querer. Porque não sabemos exatamente, porque temos que ter preparação de como isso funciona. Eu me lembro... E outra, muda tudo. Eu me lembro que no Tribunal Superior Eleitoral houve uma reclamação e nós descobrimos que o provedor estava na Líbia. E aí, a gente vai fazer o quê? Que, na realidade, nem se sabia se realmente estava na Líbia. É, é. Se fala que tem aí um sistema exatamente de não sei o quê, que fica mudando de lugar. Mas o que eu quero dizer é... É, a nossa proposta para o futuro de segurança pública, ela tem que estar necessariamente associada a ações de educação. Isso é a minha ideia pessoal. Por quê? Porque se nós não conseguirmos mudar o referencial de valores do ser humano, nós não conseguiríamos mudar nada. Porque aí só vamos ser obrigados a fazer mais cadeias, mais leis, mais trabalho para todo mundo. E ficamos naquela história de ficamos tratando o efeito e não cuidamos da causa. Então, eu acredito que a noção de segurança pública sem um vínculo direto com a história de formação do cidadão não funciona. Eu estou assistindo vários projetos muito interessantes. As Forças Armadas, por exemplo, tem um que se chama Força no Esporte, que nós conseguimos colocar em Niterói 60 crianças de comunidades. Essas crianças, em três semanas, mudaram de vida e mudaram a vida da família. Porque receberam a lei toda uma nova carga de conhecimento, acesso de conhecimento, que elas não tinham. E aí, a visão institucional também muda. Elas passam a ver a Força como um outro trabalho. Então, esse tipo de trabalho, acho que junto com todos os outros, eu estou só pegando no tema, gente. Porque se eu fosse fazer um elenco de temas, nós ficaríamos uma semana falando. mesmo porque eu acho que a maioria de vocês começam a enxergar só a prática, só aquilo que enfrentam na rua todos os dias. E só aquilo que enfrentam na rua todos os dias, estejam sempre atentos. Aquilo é efeito, não é causa. A pergunta vai ter que ser sempre de como enxergar além e como ver quais são as causas e investir na cura delas. Então, você pode matar o doente para curá-lo, são duas coisas completamente antagônicas. Então, eu acredito que, eu vou dar um exemplo para vocês, mas, ah, isso aí é mundial. Eu tenho, eu não gosto muito de certas comparações, mas vou ousar, fazer uma. Duas. Três, com o sistema prisional. O sistema prisional da Nouvelle Era. Eles investiram tanto na formação, que não tem preço. Aí, eles alugam as ordens na prisão para Holanda e para outros países. E, obviamente, aquelas prisões são resortes, perto até de hostel que a gente conhece no Brasil. Tem cinema, tem sala de internet, o cara faz curso a distância, etc. Não se paga. E não tem nem preço. A Suécia, que adota o mesmo sistema, né? Bom, eles ficaram em choque quando um cidadão, talvez para eles o crime mais bárbaro da história recente, foi quando um cidadão foi num campo de jovens e matou 17 pessoas. Bom, foi uma comoção social e tal. E, até hoje, a Noruega está estudando o caso. E eu, uma vez, em conversa com um amigo que é a Júlia da Corte Suprema da Islândia, perguntei para ele assim, mas se escuta. Ele era um discriminal de rei que era vinte na época, capital da Islândia. Qual é o índice de criminalidade aí? Ele falou assim, ah, nós estamos numa temporada muito séria, foram quatro homicídios. Falei, no ano, no fim de semana? Ele falou para mim assim, não, no ano. Só em rede da vida. Ele falou assim, não, no país inteiro. Eu falei assim, peraí. E aí, qual que é o tempo médio de solução? Ele, assim, trinta dias. Mas um nós não conseguimos solucionar. Falei, que absurdo. Vocês não conseguiram solucionar nenhum? Não. Ele matou a mulher e pulou no local. Essa é a realidade deles. Aí, aí eu ficava pensando assim, olha gente, na época que eu fiz uma inspeção em algum lugar aí, que eu não me lembro mais aonde, foram tantos, nós encontramos tantas realidades que, por exemplo, eu não me lembro até acho que era Lagoas.